Olá rapaziada, aqui é o Ares e mais um vídeo nessa campanha fenomenal rapaz aqui com Taranto e nós vamos avançar aqui buscando pelo menos alguma vitória ou algo que nos estabeleça como força participativa dessa campanha. O meu exército principal está em Bovianum, a Mintas está aqui fazendo o seu trabalho de conversão cultural, minha esquadra aqui no exército em marcha lenta deixa eu ver aqui perdi algumas unidades então vou precisar olhando pelo mapa de cima, o mapa aéreo para de tomar capa para de tomar capa e vamos passar o turno se eu não fizer nada nesse momento aqui eu vou derrubar grande parte das defesas dos Sabinos e até o presente momento eu não pressenti uma dificuldade muito grande da campanha não me fala aquela campanha mais difícil até agora não é isso que eu estou eu sinceramente achei muito mal feito o sistema deles aqui cheguei na cidadela a tempo cheguei na cidadela a tempo é os Valk devem estar agora meio possessivos com isso para essa questão conseguir manter em pé a minha economia agora eu vou ver o cara mais do que o dobro então vamos botar o imposto padrão Brasil um pouquinho aumentar o helenismo nessas províncias mais eu não sei Por enquanto ainda não interessa fazer isso. Pronto, mandei meu filho também para ser educado, fiz o que eu podia. Cidade de Kappa foi atacada, e vamos enfrentar essas unidades deles, alguns mercenários... É, vai ser bonito. General! Vem como você está! Orders! Oplitê está pronta! Oplitê, Falanx! Quem for de formação vai ser culpado! Pronto. Que vale que é aqui? Que vale que é aqui. A cavalaria grega passou por aqui. E vamos nos preparar para o ataque deles. Que vale que é aqui. Que vale que é aqui. Que vale que é aqui. Cortei pela direita aqui. Que vale que é aqui. Silver Infantry. Pantaria. De prata. Esses homens da montanha. Vamos tentar mesmo. Que vale que é aqui. Que vale. A cavalaria cortou pela esquerda. Que vale que é aqui. Que vale que é aqui. Que vale que é aqui. A cavalaria cortou. A cavalaria cortou a cavalaria. A cavalaria. Vem, irmão, que braço que esses caras têm, hein? Aqui nós pegamos eles bonito. Essa tropa blindada veio para quê? Aqui. Aqui, Isaac, senhoras e senhores! Espere os direitos! E as suas vias passando! Apenas! General! Apenas! Acabou para eles! Nosso general está sob ataque! Apenas! 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 Os garotos lão da guerra! Isso é um discurso de destino! Sim! Apenas! Entendido! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. O Flytcher está pronta! E o Russell Brickman está pronta! O Russell Brickman está pronta! São Paulo Brickman está pronta! E o Russell Brickman está pronta! Vamos lá. E a cavalaria vai pegar eles agora. 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 Nosso general morreu. A cavalaria vai pegar eles agora. 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 Agora vamos quebrar eles agora. Agora vamos quebrar eles aqui. A cavalaria vai pegar eles agora. 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 pronto é estão aqui é nós estamos botando pra correr sério é todo mundo derrubado aí dormindo eles são maus e esses caras são mãe na queda rapaz a sua mãe é a primeira a palavra é é é Bem? É. Olha esses caras. São esses. Você é pau? Não, sou do bem. E ganhamos. Perdemos aqui nosso general, mas não tem problema, consegui pelo menos... Exterminar uma casa inimiga. Uma casa inimiga. Agora vou recuperar minhas tropas. E esperar a movimentação dos Sammitas. Ele parou um exército aqui. Em busca de... que é muito perfeito. Preciso pegar o seu cavalo. Como é o seu cavalo? Eu sou do meu Narcano. Para as nuvens. Da minha mãe. Não tem problema. Tem problema. Por enquanto não vou ter uma guerra civil. Vou fazer minha marcha forçada pra cá. Eu vou atacar eles aqui. Isso aqui eu vou deixar pro nosso próximo vídeo. Rapaziada, um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui.